Explode bateria, oh, esse chama que me leva, oh, a poeta brasileiro, barulquintana, tua poesia me encantou. Explode bateria, oh, esse chama que me leva, oh, a poeta brasileiro, barulquintana, tua poesia me encantou. O caderno agar, o grande pulão, conduz a uma história sobrenatural, ou será lá no fantástico e real, real. A volta das vidas, o curante olhar, desvane o tempo escondido, o sonho do poeta, o mundo que me libertou, da lice de vidro, salvo aparelho. Que alegria, dos oito aos oitenta, dos paus de espanto, ironia, a foca giratória, que leva o paraíso, sapato furado, com poucas andanças. A Vila Mapa chegou no samba, passou do escorpião. Na zona leste, a tricolor, já brilhou religião, receite meu, paz e meu, se lembrou, se lembrou, chegou nossa hora, fazendo pulsar o meu coração. Apreciei, peço em plaza, o imaginário do meu universo, voa dos cadaventos, palco pro meu destinar. Música 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 Olá, boa noite, boa noite, Rio Grande do Sul. Começa agora, aqui pela TVE, para todo o estado, mais uma noite de transmissão do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. E hoje, com o grupo de acesso, são seis escolas a desfilar, e uma grande estrutura foi montada aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, para levar para a sua casa ao vivo e em HD, todas as emoções desta noite. Música. Jornalistas, jornalistas, técnicos e comentaristas, estão a posts para contar e mostrar essa grande festa para você, e na largada, lá no início do desfile, que está a nossa colega Thaís Baldasso. Thaís, boa noite. Música Música Boa noite, Milton. Olha, a noite de hoje ainda promete muito sampa no pé, interpretações marcantes e boas histórias para contar, através dos sambas enredos. A última noite de desfiles do Carnaval de Porto Alegre ainda vai homenagear personagens da literatura, da cultura afro, do samba gaúcho E vai alertar para as consequências das mudanças climáticas em todo o mundo Há pouco nós vimos a apresentação da primeira escola das seis que passarão aqui pelo Complexo Cultural Porto Seco A Unidos da Vila do Marpa e logo em seguida Filhos da Candinha A primeira escola surpreendeu a todos pela alegria contagiante dos seus integrantes Que homenagearam o grande poeta Mário Quintana Então para você que está em casa assistindo, ainda vai ter muita festa, muitos folhões Esbanjando felicidade aqui no Sambódromo de Porto Alegre, Newton É isso aí Thaís, uma grande cobertura para nós nessa noite aqui no Complexo Cultural do Porto Seco E lá na dispersão está o nosso colega Piá, boa noite Piá Boa noite Newton Silva, boa noite os comentaristas Nelson Silva, Silvio Silva e a Kisi Estamos aqui na dispersão onde a escola acabou de alguns integrantes saírem Vocês podem ver agora o carro abre alas em homenagem ao poeta Mário Quintana E durante essa noite tem mais cinco escolas que vão destilar A gente vai estar mostrando para você que está em casa as primeiras impressões dos integrantes do grupo de acesso